O programa de hoje nós estamos fazendo um registro do culto evangélico que acontece aqui na ala 2 do anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde a Frente Parlamentar Evangélica realiza toda quarta-feira um culto a partir de 9 horas da manhã, reunindo os parlamentares evangélicos e também trabalhadores desta Seara aqui, que é enorme, que é o Congresso Nacional, e muitos que vêm única e exclusivamente para participar de um culto como esse. O culto de hoje tem uma certa importância, aliás, uma grande importância, que é a presença do atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que é o deputado Silas Câmara, que a partir de então, durante essa legislatura, será o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que tem uma representatividade enorme dentro do Congresso Nacional, sobretudo aqui na Câmara, onde são muitos os nossos parlamentares evangélicos e que, no momento certo, sabem fazer a defesa da vida, a defesa dos nossos princípios morais, a defesa dos nossos princípios cristãos. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser do lado do Senhor, Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser do lado do Senhor, Necessita ser do lado do Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, Necessita ser do lado do Senhor, necessita ser do lado do Senhor, Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queremos convidar o nosso professor, Gisele, que pode dar? E vamos convidar também o nosso deputado Isidório para fazer essa oração, para que o Senhor possa inspirar-nos aqui essa manhã com a sua palavra. Pai do Senhor, irmãos e irmãs, grande Deus, Pai do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, Pai, Tu és soberano, Tu és contente, forte, nós só queremos Te agradecer por tudo que Tu já fizeste, que está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas, nos tornar dívidos de Ti e da Tua misericórdia. Vamos com as Tuas mãos estendidas sobre a vida do Brasil, abençoando todos os brasileiros, movimentando a política nesta nação em favor dos mais necessitados e que, sobretudo, o Teu Evangelho ache espaço nos corações. Abençoa o presidente Bolsonaro, abençoa os ex-presidentes, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fernando Henrique, todos os presidentes, ex- e tem misericórdia da nossa nação. Sarah é neutralizador da força do diabo, contestar a nação, que haja paz, alimento, emprego, renda e que o Teu Espírito seja conosco. Abençoa o Teu Filho, que vai ministrar, continua dando Ele sabedoria e através do Teu Espírito fala conosco, pois queremos Te ouvir. Muito obrigado, ó General dos Generais. Amém. Deputado João Campos, presidiu por inúmeras vezes a Frente Parlamentar Evangelica. Eu categorizo como o presidente de fato, de direito, de honra, da Frente Parlamentar Evangelica. Não tem como escapar, né, deputado? Olha, primeiro que a gente agradeceu por esse título, é o presidente de honra, né? Estou muito feliz porque Deus, de fato, me deu o privilégio de presidir a Frente Parlamentar Evangelica por diversos mandatos, épocas em que nós tivemos muitas conquistas aqui. Elegemos este ano um novo presidente, o deputado Silas Câmara, que está muito entusiasmado, muito comprometido. Tenho certeza que teremos uma agenda, portanto, muito positiva este ano em favor do povo de Deus no Brasil e em favor do nosso país. Há um comprometimento dos deputados evangélicos, quer com os nossos valores, quer com os nossos princípios, mas um comprometimento também com o país. Isso é muito importante. Uma postura muito clara contra a violência, contra a corrupção, a favor da reforma tributária, etc. Então, eu creio que isso era um ano muito promissor. Paralelamente à atividade parlamentar, nós temos aqui, desde que chegamos em 2003, uma atividade também de natureza espiritual, com cultos toda quarta-feira, oito e meia da manhã, antes de iniciar o expediente da Câmara, um momento de adoração, de ministração da palavra, enfim. E, além do culto, nós vamos retomar as vigílias. Houve uma época atrás que nós fazíamos vigílias no décimo andar. Isso depois foi interrompido e o nosso presidente, Silas Câmara, deseja retomar as vigílias desse ano. Acho que é uma iniciativa também digna de aplauso. Nós tínhamos aqui na casa um capítulo da Donep e esse capítulo foi desativado porque o deputado irmão nosso que tomava, que dirigia esse capítulo terminou não sendo reeleito há um tempo atrás e agora estamos contratativas com a Donep para a possibilidade de reestabelecer esse capítulo aqui na casa. De tal forma que, independente da atividade parlamentar, existem aqui diversas iniciativas do campo de vista espiritual, da evangelização, por isso mesmo que a gente não abre mão de anualmente celebrar no plenário o dia da Bíblia, o dia da reforma protestante, além de outras datas que são muito importantes para nós politicamente e espiritualmente. Agora, politicamente falando, deputado João Campos, o que é que nós vamos enfrentar nesse ano? Você foi valeável dizendo, por exemplo, com que... Esqueceu de falar das belíssimas guerras enfrentadas. Digo belíssimas porque saímos miteroniosos. Sim, sim. Hoje, por exemplo, agora, este ano de 2019, qual era a verdadeira guerra? Olha, em governos da esquerda, nós avançamos, mas nós tivemos também muitas vitórias, mais no sentido de impedir que determinadas iniciativas da esquerda, do PT, partidos correlatos que governavam, criassem dificuldade para a liberdade de fé no país, a liberdade de culto e outras situações, como foi o caso do PLC122, da criminalização da homofobia. Agora, nós estamos em um governo que é comprometido com os nossos valores, com os nossos princípios. Então, eu penso que nós não teremos tanto enfrentamento do ponto de vista de impedir que aquelas coisas que prejudicam a liberdade religiosa do país, a proteção local de culto, daí por diante, isso certamente não estará na pauta, isso facilitará o nosso trabalho. Logo, nós teremos agora a oportunidade de estabelecer uma agenda positiva, uma agenda muito positiva. vou destacar, é claro que essa agenda positiva vai ser discutida ainda entre todos nós sobre a regência do deputado Silas Câmara, eleito presidente da Frente Parlamentar Evangélica, mas eu queria destacar um dos pontos que eu entendo como essencial para nós avançarmos. É uma proposta de emenda constitucional de número 99 que altera a Constituição da República para inserir as entidades religiosas de âmbito nacional entre aquelas entidades que podem ir ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo exerça o controle de constitucionalidade. O que isso significa? Significa dizer que se amanhã sair um instrumento qualquer, uma norma qualquer que restringe alguns dos direitos que estão na Constituição e que diz respeito aos religiosos do país, as entidades religiosas poderão ir ao Supremo questionar essa norma. Vou dar um exemplo. A Constituição brasileira garante a imunidade tributária de igrejas de qualquer culto. Imaginemos que amanhã uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa aprove uma lei dificultando a imunidade tributária. Nós não precisaremos de partido político ou de uma outra entidade para ir ao Supremo. A Convenção Nacional Batista poderá ir, a CNBB poderá ir, a Convenção Geral das Assembléias de Deus e por diante. Um outro exemplo. A Constituição garante o ensino religioso facultativo. Está na Constituição. Mas nós já vimos um debate aí de setores da sociedade querendo restringir, dificultar. Nós poderemos ir ao Supremo para garantir o nosso direito. A Constituição garante a assistência religiosa em estabelecimentos militares ou de internação coletiva. Se amanhã algum setor da sociedade quiser dificultar isso, nós teremos instrumentos para ir ao Supremo. Então, essa proposta da Assembleia Constitucional, do meu ponto de vista, ela é um instrumento muito importante para todos os religiosos do país para servir de proteção aos direitos que já estão na Constituição brasileira. Mas eu repito, nós vamos agora eleger uma pauta positiva pela frente parlamentar evangélica. com certeza. E o Código é relator ainda, né? Tenho visto encontros seus com o ministro Moro. E aí, vai chegar onde? Nós tentamos aprovar no ano passado o novo Código de Processo Penal do Brasil, porque ele, o atual, que está vigindo, é de 1941, está atrasado, retrógrado, daí por diante. mas a esquerda dificultou e obstruiu os trabalhos aqui e não permitiu que nós aprovássemos o ano passado. Reiniciou essa legislatura. A meu pedido, o presidente Rodrigo Maia criou uma nova comissão especial. Os partidos estão fazendo a indicação dos deputados. Eu vou continuar como relator e o nosso desejo é que cheguemos ao final do ano, deste ano, com o Código de Processo Penal aprovado. Uma legislação que possa contribuir para diminuir a impunidade no Brasil, impedir que as polícias e a justiça fiquem enxugando gelo. Eu acho que esse é o grande clamor da sociedade. Grande abraço, meu irmão. Sempre as horas. Um abraço. Deus abençoe. Minha cara deputada, estamos retomando as atividades da Frente Parlamentar Evangelica, desse culto que é dos mais expressivos para uma jornada de trabalho semanal de vocês aqui. Como é que você está encarando esse novo tempo, deputada? É muito bom que nós temos e já crescemos essa frente já bem maior. Eu acho que resultados também na nossa oração. E é importante que nós não temos ali uma sigla partidária. Nesse momento, essa frente é uma frente que representa apenas o nosso interesse de estarmos bem, levarmos a palavra. E para nós, ainda que alguns critiquem, critiquem, mas nós oramos pelo Brasil, nós estamos nessa casa também tendo a responsabilidade de manter uma unidade, de ser, na verdade, mediadores, nesses conflitos que sempre aparecem que são decisões partidárias. E ter isso também é um bálsamo para nós. Nosso trabalho é um trabalho muito duro. e quando às quarta-feiras nós conseguimos reunir primeiro, nós começamos o trabalho maravilhoso, porque aí nós oramos pela nação, pelos governantes, oramos pelo Congresso, por todas as autoridades constituídas e vamos para a nossa tarefa. Então, esse trabalho sendo retomado como está, sendo divulgado também, porque pouca, muita gente não sabe o que nós fazemos aqui, pensa que a gente ocupa esse espaço aí. Não, eles ocupam só para orar. Se fosse só para isso, nós não faríamos porque o Estado é um Estado laico, mas nós temos uma missão enquanto mediadores e compreender que a gente precisa colaborar com o país. E essa é uma forma de nós colaborarmos com o país e fazermos a vontade de Deus. A bandeira é única, né? A bandeira é única. É como você disse numa partida aqui. Não, não. A bandeira é do Cristo. Aqui a bandeira é do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a grande bandeira, até porque essa é a nossa bandeira. Vamos ver ela, viu, deputada? Obrigada, viu? Deus abençoe cada um de nós e que continue registrando esses momentos, que é muito bom. Em Jesus, nós descansamos todos os dias. Receba o descanso de Jesus na sua alma. na sua alma. Aleluia! Glória a Deus! Em Jesus, a gente se acha fora de Jesus, todos nós estamos perdidos. Glória a Jesus! Glória a Deus! A expressão que carrega o peso da infinitude, da transcendência que Jesus diz caminho, verdade e vida é exatamente dizendo em mim vocês têm essa trilogia. Fora de mim, perdido, todos vocês estarão. Então, eu quero aqui traçar um panorama rápido do Evangelho. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei. A palavra rei e reino em Mateus aparece 33 vezes. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todo reino dividido contra si não subsiste, arrependendo porque é chegado o reino dos céus. Desde agora nunca mais comerei no fundo dessa vida até que comigo venha beber no reino do meu pai. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Em Marcos, que não tem genealogia, Jesus é apresentado como servo. Marcos 10, 45. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate por muitos. Em Lucas, Jesus é aquele que veio resgatar e redimir os valores perdidos. Haja vista que em Lucas 19, 10 está escrito o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E já em João não apresenta nem como rei, nem como servo, nem que vem resgatar, mas apresenta a divindade de Jesus. Do princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e esse verbo era Deus. O sempre e eterno deputado Takayama, representante do nosso glorioso Estado do Paraná, e sempre presente aqui neste culto evangélico das quartas-feiras por quatro legislaturas. Qual a importância disso? O que é que ele prepara, vamos dizer, para uma semana eminente de trabalho? O que nós precisamos saber separar é que, além do nosso lado cristão, nós somos parlamentares. Representamos a ideia e o pensamento do povo. Então, o parlamentar tem que saber de separar aquilo que ele é, o seu lado espiritual, a sua fé, a sua crença e a sua ideologia com relação ao bem do Brasil na ótica dele. Então, eu tenho procurado sempre separar isso e eu estava observando na frente que, graças a Deus, os novos também vêm com esse mesmo pensamento. Nós acreditamos que a criação da frente, ela não teve um cunho, vamos dizer assim, de uma espécie de balcão de negócio do famoso tomar lá da cá. Nós simplesmente criamos a frente para protegermos as nossas igrejas, a nossa fé, o nosso pensamento cristão, o chamado conservadorismo nesse Brasil. Brasil, o governo tem que ser laico, mas tem que saber que o país é um país de cristão, 86,8% são cristãos, então tem que ser respeitada. Ainda há pouco eu conversava com a deputada Benedita, petista, e ela mostrava que aqui não existe sequer bandeira de partido, se esquece, a bandeira é única, é a do Cristo. Isso é importante, eu acho que fica mais fácil, inclusive, para o embate político para depois, não fica? O que nós entendemos é que a frente não foi criada como um balcão de negócio, como eu já disse, ela foi criada para defendermos a nossa fé, os valores cristãos, o chamado conservadorismo. As pessoas têm que entender que nós não queremos uma ditadura de uma maioria, porém, também não vamos aceitar uma ditadura de uma minoria. Então, nós, esses 86,8% de cristãos entendem que o governo é laico, mas que tem que respeitar o pensamento do conservadorismo, de 86,8%. Se democracia é a maioria, é a maioria que vence todas essas questões. E a frente parlamentar está exatamente para isso. Pode ser uma espécie de um freio contra ideias que possam realmente prejudicar a nossa fé, o nosso ideal conservador. A impressão é minha ou o caminho está mais suave? Olha... O cieno político, parece que as coisas estão andando mais, fluindo com mais suleviso. Você sabe que com os anos o trabalho vai se consolidando. São quatro mandatos. Nós, em 2002, nós criamos a frente parlamentar. Eu fui um dos que participou da criação. Então, na época, eram só 30 e pouco deputados e desses 30 e pouco, apenas 7 ou 8 participavam ativamente. Hoje, são quase 200. produtos, né? Então, nós entendemos que essa frente é uma frente que veio para ficar e é uma espécie de termômetro para evitar que a nossa fé seja vilipendiada. Bom te ver. Bom, bom. agradeço para todos aí. E orem muito por nós, viu, Manoel? Com certeza. Deputada Flor de Lis, que nome bonito, hein, deputada? Para ser votada como você foi no Rio de Janeiro e já chegando a esta casa como vice-presidente, uma das vice-presidentes da nossa frente parlamentar evangélica. Que bom. Eu que me sinto honrada por estar aqui fazendo parte, representando as mulheres evangélicas, dando esse toque das mulheres evangélicas aqui na frente parlamentar evangélica e dizendo que nós estamos de joelhos dobrados, orando pela nação, nós estamos em unidade, clamando a Deus para que todas as coisas deem certo. E nós estamos aqui para defender os princípios de Deus, defender a família, né, esse é o nosso objetivo maior, é o objetivo de estarmos aqui reunidos para defendermos a família, os princípios da palavra de Deus e mostrar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, politicamente, qual é a representatividade da Flor de Lis? Qual é a sua bandeira? Olha, eu sou, eu sou muito social, foi o social, meu trabalho social que me trouxe a esta casa e me fez ser a quinta mais votada do meu estado com quase 200 mil votos. Foi por causa da minha história, do meu trabalho social, com resgate de vidas, eu trabalho para resgate de adolescentes, crianças, de jovens e dos menos favorecidos, tanto que eu estou aqui hoje, nós estamos numa subcomissão defendendo a adoção, nós queremos diminuir essa fila e eu creio que nós vamos conseguir em nome de Jesus porque o povo vai ajudar a gente. Sucesso, Cló. Música O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui trong o bairro o Espírito de Deus está aqui E o Espírito de Deus está aqui Estará aí O Espírito de Deus está aqui Amém adios Todos nós Renovar-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renovar-me, Senhor Jesus, põe-me em teu coração. O deputado distrital, aí se elege expressivamente como deputado federal. E a sua bandeira agora é pelo Brasil, né, Mano Velho? E aí, e a Frente Parlamentar Evangélica que você passa a compor aqui, vai te ajudar de que maneira? Olha, primeiramente dizer que realmente a gente fez um belíssimo trabalho como distrital. Agora estou aqui na Câmara Federal, né, para a gente poder lutar realmente pelo Brasil. E estou aqui já participando da Frente Parlamentar Evangélica. Na última semana nós elegemos o deputado Silas como nosso presidente. Mas aqui há um grupo de parlamentares seletos que realmente tem o único propósito, que é servir a Deus nesse país e lutar pelas causas, né, como da família, né, e outros temas que são muito importantes, até porque realmente é uma opção de representantes que lutem realmente por essa bandeira, que é a família, juntamente com o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu tenho percebido a sua bandeira sempre foi a adolescência, a juventude. Você se preocupa e o Brasil tem que se preocupar. No meio dos desempregados, a maioria é na faixa aí de 18 a 25 anos de idade. Esse povo não tem o que fazer, não sabe o que buscar, sabe? Eu acho que a tua mão tem que estar muito em cima disso, como foi na Câmara Legislativa. Você já tem algum pensamento para buscar uma melhoria para essa mocidade? Olha, sem dúvida alguma, eu até brinco que o jovem de hoje é o idoso de amanhã, então a gente tem que valorizar, né, a nossa juventude. E realmente, aqui em Brasília, eu conversava esses dias aí com alguns líderes, são 330 mil pessoas desempregadas. E a maioria é jovens que realmente não estão conseguindo nem o primeiro emprego. Vejo que a reforma da Previdência é um primeiro caminho que nós estamos tomando para realmente que a economia do país volte a crescer. Mas ela não é suficiente, deixar bem claro, nós precisamos fazer a reforma tributária, nós precisamos fazer com que as empresas realmente tenham mais um refresco, um refrigério, porque elas podendo crescer, aumenta o número de empregos no nosso país. Então, esse é o primeiro passo, a reforma da Previdência, mas precisamos fazer a reforma da reforma tributária. Não dá para parar, né, uma coisa chama a outra, né? Tem gente, sinceramente. Você está aqui, como diz o outro, não assustou ainda, não? É, aqui é bem diferente, né? A gente realmente trabalha de segunda a segunda aqui na casa, e sábado e domingo visitando as nossas bases. Mas eu vejo, sim, no final do túnel, uma grande luz. Nosso país vai sair desse caos que está vivendo. E eu acredito, sim, nós vamos dar a volta por cima já no ano de 2020. Muitas coisas já vão estar diferentes do que a gente viu em 2019. Tomara! Em nome de Jesus! Deus abençoe muito. Continue trabalhando pela gente, Manoel. Amém! Deus abençoe e um grande abraço ao nosso grande líder, nosso Bispo Rodovali, nosso Bispo querido, Bispa Lúcia, Bispo Lucas, né, também um grande amigo, juntamente com a nossa Bispa Priscila, e dizer que é uma honra poder estar junto com vocês. Tá bem, pode ver, querido. Mais uma deputada que chega pela primeira vez aqui, neste Congresso Nacional, na nossa Câmara dos Deputados, Grace Elias, das Minas Gerais. Patrocínio! Exatamente! Deputada federal eleita de primeiro mandato, já fui vereadora no município de patrocínio, candidata a prefeita, e agora Deus me deu a oportunidade de estar aqui, defendendo a família, a vida, defendendo as mulheres. Eu fiz um trabalho importante na questão da defesa das mulheres, do empoderamento feminino, da participação da mulher em todos os espaços de poder, para que nós pudéssemos realmente fazer a diferença ao lado dos homens na nossa sociedade. Você é da nossa gloriosa Sara, a nossa terra, né? Exatamente! Eu sou da igreja Sara, a nossa terra, de patrocínio, da pastora Vlad e do pastor Sérgio. Eu sou dos meus bispos, são os bispos divinos, e a bispa Carmen, de Uberlândia. Já estou na Sara há muito tempo, e creio que é um propósito do Senhor essa vinda minha para Brasília, justamente para dar continuidade a esse trabalho, e agora principalmente participando da Frente Parlamentar Evangelica, e nessa questão da nossa principal função, que é a questão da legislação, nós estarmos sempre atentos à transversalidade dos temas vida e família em todas as pastas dos ministérios que nós temos. Porque nós podemos falar, quando a gente fala de vida e de família, a gente pode falar da vida e da família na seguridade, a gente pode falar da vida e da família no Ministério da Mulher, a gente pode falar no Ministério da Agricultura, da participação das mulheres na questão do trabalho como produtoras rurais. Então, a importância da gente estar falando aqui da Frente Parlamentar é que nós estaremos sendo a porta-voz em todos os projetos de lei, analisando sempre no tocante da vida e da família e nos princípios da palavra do Senhor nos projetos de lei para conseguirmos aprovar as leis que defendam o cidadão brasileiro e principalmente os cristãos. Sucesso! Muito obrigada! Deus te abençoe que a representatividade seja plena em Cristo Jesus. Amém! Um abraço a todos vocês da TV Gênesis. Muito obrigada! Nobre deputado Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, é uma responsabilidade, não é, Silvio? É uma responsabilidade, ao mesmo tempo que é um privilégio, né? Imagine você que Deus me permitiu estar presidente por aclamação, ou seja, num momento que se pronunciava uma disputa, Deus agiu e, no último momento, os seis candidatos abriram mão e nós estamos aqui pela misericórdia de Deus na cobertura do nosso Pai querido e com a unção do Espírito Santo, conduzindo esse rebanho querido que está colocado pelo povo brasileiro numa posição estratégica para ser sentinela de Deus nos princípios cristãos, na vida, na família, naquela famosa pauta de costumes que, na verdade, não é uma pauta de costumes, é uma pauta de proteção espiritual da nação brasileira. Nós começamos bem, então. Ao invés de uma disputa acirrada, como se previa, tivemos a escolha do nobre deputado. Agora, o que isso significa para o comportamento político durante esse ano? Significa uma crema de paradigma no aspecto de mudança. Eu já aluciei agora, acabei de aprovar e assinar uma resolução da direção da frente, onde faremos uma reforma do estatuto e não mais presidirá à frente um deputado por dois anos. Será apenas agora por um ano, sendo que na legislatura que ele presidiu, não pode ser candidato à reeleição. Ou seja, descentralização e oportunidade para que todos possam presidir. Eu mesmo só ficarei oito meses, já que fui eleito agora em abril, e fico até dezembro, no último culto, na última reunião. Em dezembro da frente, apresentaremos um novo líder do ano de 2020. Significa também que a frente volta ao seu leito natural. A nossa pauta é a pauta da frente. Princípios espirituais e também qualquer tipo de movimentação na legislatura que afronte princípios cristão, família, vida e etc. Não mais trataremos, poderemos até conversar sobre assuntos que não sejam o que a pauta ou o que a frente se propôs a fazer. Mas tudo aquilo que for extra o princípio da frente, os partidos cuidam e as lideranças partidárias cuidam. Eu acho muito importante a presença dos parlamentares das mais diversas bandeiras políticas num único culto, fazendo participação de uma única frente. Quer dizer, Cristo como nossa bandeira. Isso pode trazer para o povo brasileiro que, no momento em que nós estamos tentando entregar essa nação nas mãos do Senhor. Vocês da Gênesis, a Boas Novas e a nossa transmissão ao vivo agora pela internet para todo o Brasil, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e até pelo Twitter na próxima semana, é uma comprovação de que esse é um momento profético, que a gente atrai a nação cristã, atrai a nação evangélica, para junto conosco profetizar sobre os três poderes, a partir do centro de decisão da nação, que essa nação precisa ter Deus com seus olhos voltados e os homens com as suas cabeças erguidas para os céus. E vamos ajudar a reconstruir a nação, com reformas importantes como fiscal, como previdenciária e todas que vierem. Mas sem a frente dizer oficialmente o que pensa sobre elas, porque sobre isso, como você mesmo disse, a gente tem que respeitar a representatividade dos 112 parlamentares, senadores e deputados que estão na frente e que não são do mesmo partido. E que cada partido tem uma leitura sobre essas reformas. Portanto, vamos conversar, vamos nos unir e vamos fazer o nosso papel. Primeiro como profetas, com uma palavra determinando que Deus é o Senhor da nação e que ela será restaurada e devolvida à prosperidade através dos homens de bem e que conhece Deus como o Senhor deles próprios. Segundo, vamos respeitar nossas bancadas, deixando com que elas decidam com seus partidos e lideranças partidárias, pautas que não dizem respeito aos nossos princípios, à nossa fé nem aos costumes do povo de Deus. Bom falar contigo, mas um abraço. Parabéns. Que a frente realmente seja a grande esperança, mais do que esperança, a grande realização dos nossos sonhos cristãos. Amém. Talvez nesse momento sejamos o maior culto que esteja sendo realizada, uma nação brasileira nesse momento. Quem diz amém? Amém. Milhares de pessoas estão nos acompanhando, com certeza estão olhando pelo Brasil. Antes mesmo de orar, eu queria dizer para os irmãos que a partir do mês de abril, nós vamos inaugurar um momento de oração antes do culto. Dez minutos antes do culto, mais às 8h30, teremos dez minutos de oração de joelhos. Todas as quarta-feiras. E faremos isso clamando a Deus pela nação. Se o meu povo se chama pelo meu nome, na verdade, nós faremos aqui de joelhos. E faremos, se Deus quiser, esse ano, pelo menos duas vigílias. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Faremos uma vigília forte. Convidar o Brasil para estar conosco orando. E vamos aproveitar esse momento de oração. Já que estaremos aqui no poder legislativo e caminharemos aqui 100 metros até o poder judiciário da nação. Pedir a Deus que pudesse saber do dia, iluminação. Caminharemos mais 200 metros até o poder executivo, a sede do poder executivo. E encerraremos num belo café da manhã de ponta atualização. Aguardem que as datas serão marcadas. E é muito bom saber que a gente faz aqui o nosso trabalho como parlamentar, mas também vamos começar a andar de joelhos. Pedir a Deus que volte os seus olhos de uma forma mais ainda querida e amada sobre o Brasil. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe vocês. Agradecer ao nosso capelão, o pastor Eurico, que tem servido a Frente Parlamentar com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. E tenho certeza que esse ano será, nesses próximos oito meses que o resto, à frente da Frente Parlamentar, serão dias e meses muito intensos, tanto na atuação parlamentar, como também na presença de Deus. Amém? Vamos orar, e eu queria muito que vocês pudessem, só os deputados ficarem, nós vamos falar sobre Israel, vamos falar também sobre a nossa início de organização da equipe que vai conduzir à frente durante o ano de 2019. E também vamos instituir o grupo de trabalho que fará a reforma do Estatuto para ficar apenas um ano cada liderança, conforme foi acertado na nossa elevação à liderança. Portanto, um ano cada liderança, sem poder repetir, no mesmo ano, na mesma legislatura, a reeleição. Ora, é isso. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Para te agradecer, Senhor, o privilégio, a honra de estarmos aqui neste lugar, Senhor amado, que o Senhor nos colocou pela sua misericórdia através de votos de milhares de pessoas nessa nação. Queremos que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso amor, e que o Senhor saiba da nossa disposição de estarmos na tua presença e sermos servos fiéis e de servir Deus em espírito e em verdade. Nos dar, todos nós, Senhor, que aqui estamos, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia protegido e guardado por ti. Guarda a nossa nação, guarda os estados brasileiros, guarda, Senhor, os municípios do Brasil, guarda todos aqueles que governam, Senhor amado, que possam fazer isso com justiça, ó Deus, e olhando para os que mais precisam, Senhor amado. Olha também para o poder judiciário dessa nação, dá sabedoria, Senhor amado, atenta a Deus, ó Senhor amado, e te peça em nome de Jesus, Senhor amado, a atenção dessas pessoas, do que é justo e do que é reto. E a todos nós, te pedimos, que pelo Espírito Santo, não se afarte de nós, Deus. E que todos, que nessa nação estamos vendo, neste momento, possam ser tocados agora, em nome de Jesus, com uma ação, uma ação sobrenatural, e que aquilo, meu Deus, que é a sua necessidade, aos enfermos cura, aos necessitados, abraça por carinho, ó Deus, aos problemas resolva, em nome de Jesus, meu Deus, e aqueles que precisam, ó Deus, se aproximar de ti, te aceitar, recebe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja contoso de sempre, que todos dizem, amém. Olha, mais uma notícia boa, 19 deputados presentes, aqui hoje. Nobilíssimo, capelão, da frente parlamentar, evangélica, tudo de novo, mas vale a pena, né? Bom, estamos renovando aí, de acordo com a indicação, do nosso novo presidente, deputado Silas Câmara, e nos pediu, para darmos continuidade ao trabalho, vamos estar somando, para o bem, maior, dessa frente, que é o servir a Deus, os objetivos, os princípios e valores, são defendidos, não vamos mudar, esta nossa base. Nos demais, estaremos somando, a cada semana, procurando produzir, para o reino de Deus, junto aos demais companheiros, aqui. Eu aproveito a oportunidade, já para avisar, não é, que na próxima, quarta-feira, conseguimos a liberação, do plenário Nereu Ramos, que é o maior aqui, para a celebração, da Santa Ceia, estará pregando, o nosso querido, Bispo Rodovale, vai estar pregando, na Santa Ceia, vai ser uma honra, para todos nós, e já aproveitamos, para convidar a todos, para estar conosco, nessa grande festa, do povo de Deus, aqui na Câmara dos Deputados. Pastor Eurico, você é o deputado, do bom embate, e não mede palavras, quando o embate, é em nome de Deus, né? Agora, eu estou percebendo, por exemplo, que parece que essa legislatura, está mais amena, ou é simplesmente, uma visão minha? Não, não, eu acredito, que nós temos, um princípio bíblico, ao momento, de estar calado, então, tem um momento, que a gente, tem que dar uma pausa, e vamos ver, estamos analisando, porque chegaram, muitas pessoas novas, as ideologias, aquelas, que são contrárias, os nossos princípios, elas estão vivas, e são muitos, os atores, desta situação, estamos conhecendo, a cada um, e vamos ver, como estarmos, nos defendendo, e reagindo, frente, a essas situações, uma coisa, que nós aceitamos, é que o povo deseja, seja afrontado, desrespeitado, e desonrado, porque nós colaboramos, com este Brasil, de uma maneira, muito especial, precisamos, lutar, para que os nossos direitos, sejam também, honrados e respeitados, e aqueles que venham, nos agredir, ao seu, do nosso jeito, nós estaremos, também reagindo, sempre, sempre, agora, vamos fazer uma pacificação, estou encerrando, esse programa, que eu estou gravando aqui, com vocês, da frente parlamentar, evangélica, posso usar o capelão, claro, por favor, uma oração final, abençoando, os nossos telespectadores, com certeza, você que está, acompanhando, esta programação, tem sido abençoado, agraciado, mais uma vez, então, estaremos orando, por você, por todos nós, querido Deus, querido Pai, que está nos céus, te louvamos, por esta oportunidade, te agradecemos, pela vida, de todos os teus filhos, que estão, como telespectadores, acompanhando, esta programação, que eles sejam, honrados, abençoados, nesse momento, tão especial, te pedimos, por nossa nação, pela presidência, da república, por todas as autoridades, abençoa a todos, meu Deus, como também, aos líderes religiosos, neste país, nós te louvamos, pela vida de todos, por esta emissora, também, pelo bispo, Rodovalho, por este apresentador, por todos, oh Deus, continuas abençoando, é o que te pedimos, hoje e sempre, no nome de Jesus, amém, de graças a Deus, obrigado, pastor Eury, amém, uma boa tarde, a todos, abençoados, assim, os feridos, de alma, doados, os cantivos, oprimidos, e missão, os enfermos, e doentes, são, os alados, os espíritos, amém. Amém.